Crazy, Crazy, Crazy Crazy, Crazy Crazy, Crazy, Crazy Crazy, Crazy, Crazy Música Música Bacara halalinha, não é tuho queira Dug-me desabri tainha É o nome da lufra, é o tempo não é o chacra É o nome da lufra, é o nome da lufra É o nome da lufra, é o nome da lufra É o nome da lufra Apa que que, crazy barah 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 Zundagi-me bombebii, garfi haba Moti naa mala taare counter-c分 behar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Agora, o canal Obrigado.